Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de setembro de 2024. Em seu canal, Zodiac Attraction, descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, peixes, você é convidado a uma jornada profunda em seu eu interior, um momento de introspecção e calma. Você tem estado no meio de uma tempestade emocional, com muitas vozes ao seu redor tentando guiá-lo em diferentes direções. No entanto, o universo está pedindo para você silenciar todo esse ruído externo e se concentrar em ouvir sua própria voz interior. É um dia ideal para meditar e encontrar a clareza tão necessária. Não se trata de ignorar suas emoções ou pensamentos, mas sim abordá-los de um lugar de neutralidade. Em vez de se deixar levar pela negatividade ou euforia, busque o equilíbrio em seu coração. Hoje, a resposta para muitas de suas perguntas está dentro de você. Você pode descobrir que o que realmente precisa não é de mais conselhos externos, mas de se reconectar com sua essência e confiar em seus próprios instintos. No amor, você provavelmente tem sentido uma tristeza profunda, talvez relacionada a um relacionamento que perdeu o rumo. Você pode se sentir desconectado, inseguro sobre qual caminho tomar. Mas este dia lhe dá a oportunidade de fazer uma pausa, refletir sobre o que você realmente quer em um relacionamento. Você não precisa tomar decisões drásticas imediatamente, mas é importante dar a si mesmo espaço para entender suas próprias necessidades e desejos. Se o relacionamento em que você está vale a pena, você encontrará uma maneira de continuar, mas de um lugar de maior equilíbrio e paz interior. Para os piscianos solteiros, este é um dia de renascimento. Você está em um processo de profunda transformação. E embora hoje não seja o dia em que você encontra um novo amor, você está preparando o terreno para um futuro cheio de possibilidades. Cerque-se de amigos, aproveite sua própria companhia e deixe que este momento de introspecção o ajude a brilhar mais. Em termos de finanças, hoje lhe apresenta uma oportunidade significativa. Você pode receber notícias que lhe trazem grande satisfação e alívio em questões econômicas. Sua capacidade de lidar com questões materiais está em um bom ponto e quaisquer obstáculos que você tenha enfrentado no passado estão prestes a ser resolvidos. Por fim, a carta-chave de hoje lembra que, embora pareça que você está em um momento de pausa, você está, na verdade, caminhando em direção a uma maior clareza e propósito. Este é um momento para confrontar aqueles fantasmas internos, resolver os conflitos que tem te segurado e se preparar para um avanço significativo em sua vida. Em suma, hoje é um dia para ouvir, conectar-se consigo mesmo e se preparar para a mudança que está por vir. Confie no processo, peixes, e permita que esse tempo de calma o leve a uma paz e clareza maiores. Leitura de tarô de hoje para seu signo Justiça Esta carta lembra que o universo está trabalhando a seu favor para corrigir qualquer desequilíbrio. As decisões que você tomar hoje serão carregadas de um poder especial, então haja com integridade e confiança. É um dia para ver como situações que pareciam estagnadas são resolvidas, especialmente em questões legais ou financeiras. O as de espadas Uma verdade importante virá à tona hoje, algo que você pode não ter esperado, mas que lhe dará clareza em situações emocionais. Esta descoberta permitirá que você corte o que não lhe serve mais e abra o caminho para um novo começo. O as de ouros Uma oportunidade financeira significativa está chegando. Você pode receber uma oferta ou descobrir uma nova fonte de renda que mudará sua situação financeira. Fique aberto a novas possibilidades e não tenha medo de dar o salto para o desconhecido. 10 de copas Harmonia e felicidade familiar estão ao seu alcance. Embora as coisas tenham sido difíceis, a paz está a caminho. Este é um dia em que você pode se sentir profundamente conectado com seus entes queridos, alcançando estabilidade emocional que lhe permitirá aproveitar os pequenos momentos da vida. Os amantes Esta carta sinaliza uma decisão importante no amor. Alguém do passado pode retornar ou um relacionamento atual pode atingir um novo nível de comprometimento. O que é revelado hoje no reino do amor pode ser chocante, mas também transformador. Prepare-se para ouvir verdades que mudarão sua perspectiva sobre um relacionamento significativo. Hoje, peixes, você enfrenta um dia de revelações e justiça divina. A verdade virá à tona e, embora algumas verdades possam ser difíceis de aceitar, elas permitirão que você avance para um futuro mais equilibrado e próspero. As oportunidades econômicas florescem e, no amor, é provável que você experimente uma mudança profunda que, embora possa parecer inicialmente perturbadora, resultará em um crescimento emocional significativo. Lembre-se de permanecer calmo e confiar que tudo o que acontece hoje é para o seu bem maior. Os anjos e guias estão com você, garantindo que a justiça prevaleça e que você encontre a paz e a prosperidade que tanto busca. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, as estrelas se alinham para lhe trazer uma oportunidade significativa no reino financeiro. É um bom dia para receber notícias que podem melhorar sua situação financeira. Você pode ter enfrentado certos desafios no passado, mas agora, esses obstáculos estão prestes a ser resolvidos. Uma comunicação inesperada pode lhe trazer alívio e satisfação, oferecendo a você uma solução que você estava esperando. Sua capacidade de administrar assuntos materiais está em um momento favorável. Você pode se sentir mais em sintonia com o seu lado prático, o que lhe permitirá tomar decisões financeiras inteligentes. Aproveite essa energia para reorganizar suas finanças, revisar suas contas ou até mesmo considerar novos investimentos. O nove de copas lhe promete não apenas estabilidade, mas também um certo nível de bem-estar emocional relacionado ao dinheiro. Além disso, é um bom dia para manifestar seus desejos no reino financeiro. Visualize o que você quer alcançar e tome ações concretas em direção a essas metas. O universo está disposto a colaborar com você, mas você precisa fazer a sua parte. A rapidez com que você receberá os resultados dependerá do seu foco e dedicação. Mantenha-se positivo e confie que as soluções estão a caminho. Por fim, embora a sorte pareça estar do seu lado hoje, é importante não apressar as coisas. Tire um tempo para analisar todas as opções antes de tomar decisões importantes. Calma e paciência serão seus melhores aliados para garantir que qualquer passo que você der hoje seja sólido e benéfico a longo prazo. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de setembro são Doze, treze, dezesseis, trinta e dois, quarenta e cinco, quarenta e seis. Amor diário No reino do amor, peixes. Hoje é um dia de introspecção. Você pode estar sentindo uma desconexão emocional em seu relacionamento, uma sensação de vazio que o deixou se perguntando qual é o próximo passo. Mas em vez de procurar respostas externas, o universo está convidando você a olhar para dentro de si mesmo. Este é um momento para refletir sobre o que você realmente quer e precisa em um relacionamento. Se você está em um relacionamento, pode se sentir distante de alguém especial. No entanto, essa distância não é necessariamente algo ruim. Às vezes, precisamos nos distanciar para encontrar clareza. Hoje, concentre-se em si mesmo, no que o faz feliz e no que você realmente valoriza em um relacionamento. Não tome decisões precipitadas. Em vez disso, dê a si mesmo o tempo necessário para reorganizar seus pensamentos e emoções. Para o pisciano solteiro, este é um momento de renascimento. A carta do julgamento sugere que você está em um processo de profunda transformação e, embora hoje não seja o dia para um novo amor, você está no caminho certo para atraí-lo no futuro. Sua energia está mudando e, com ela, a maneira como você aborda o amor. Prepare-se para um novo ciclo em sua vida romântica, mas primeiro, certifique-se de que está em paz consigo mesmo. Em suma, o amor hoje requer paciência e reflexão. Não se deixe levar pela paixão ou emoções intensas. Em vez disso, busque equilíbrio e clareza dentro de si mesmo. Quando você se sentir pronto, o amor florescerá novamente em sua vida, mas de um lugar muito mais saudável e estável. No trabalho. No local de trabalho, hoje é um dia para reflexão e planejamento. Você pode se sentir preso ou não ver nenhum progresso claro em sua carreira, mas não se preocupe. Às vezes, uma pausa é necessária para reorganizar seus pensamentos e estratégias. Hoje, concentre-se em analisar seus objetivos de longo prazo e como você pode se mover em direção a eles de forma mais eficiente. O cavaleiro de paus indica que, embora pareça que você está parado, na verdade você está avançando rapidamente, mas de dentro para fora. Este é um momento para resolver conflitos internos, enfrentar suas dúvidas e medos e sair do outro lado, com uma visão mais clara e determinada do que você quer alcançar em sua vida profissional. Além disso, é um bom momento para rever suas habilidades e competências. Há algo que você pode melhorar ou aprender. Considere fazer um curso, participar de um workshop ou simplesmente passar um tempo desenvolvendo novas habilidades que podem lhe dar uma vantagem em seu trabalho. A chave é a preparação. Quanto mais você se preparar, mais oportunidades se abrirão para você no futuro. Por fim, não se esqueça de que os relacionamentos de trabalho também desempenham um papel crucial no seu sucesso. Hoje é um bom dia para fortalecer as conexões com seus colegas, oferecer sua ajuda ou simplesmente ser uma presença positiva em seu ambiente de trabalho. A energia que você investe nesses relacionamentos renderá muito no futuro. Saúde Quanto à sua saúde, hoje é um dia para cuidar de si mesmo de dentro para fora. Você tem lidado com muito estresse e emoções intensas, o que pode ter afetado seu bem-estar geral. É um bom momento para fazer uma pausa, respirar fundo e se reconectar com seu corpo e mente. Meditação e exercícios suaves podem ser ferramentas poderosas para ajudar você a restaurar seu equilíbrio interior. É importante ouvir seu corpo hoje. Se você sentir necessidade de descansar, faça isso. Se seu corpo estiver pedindo movimento, encontre uma atividade que você goste e que permita que você libere atenção. A chave é encontrar um equilíbrio entre descanso e atividade, certificando-se de não se esforçar demais física ou emocionalmente. Também preste atenção à sua dieta. Hoje é um bom dia para se nutrir com alimentos que lhe façam sentir bem, tanto no corpo quanto na alma. Opte por alimentos frescos e naturais que lhe forneçam energia e o ajudem a sentir-se mais leve e equilibrado. Evite excessos e ouça o seu corpo para descobrir o que ele realmente precisa. Por fim, não subestime o poder do autocuidado emocional. Reserve um tempo para atividades que lhe tragam paz e felicidade, seja lendo um bom livro, dando uma volta ao ar livre ou simplesmente passando tempo com pessoas queridas. Seu bem-estar emocional é tão importante quanto sua saúde física e hoje é um dia para nutrir ambos os aspectos da sua vida. Família e amigos Hoje, peixes, a energia familiar pode estar um pouco dispersa e você pode sentir a necessidade de se desconectar um pouco para se concentrar em si mesmo. Isso não significa que você está desinteressado em seus entes queridos, mas sim que você precisa de tempo para recarregar suas energias e refletir sobre suas próprias necessidades. Às vezes, é necessário se afastar um pouco para que você possa retornar com mais clareza e serenidade. Embora você possa ser mais introspectivo, não se esqueça de que a família é um suporte crucial em momentos de reflexão. Hoje, mesmo que prefira ficar sozinho, considere compartilhar seus pensamentos com um membro da família, em quem você confia. Essa troca pode lhe oferecer uma nova perspectiva ou simplesmente lhe fornecer o conforto de que você precisa enquanto trabalha em seu crescimento pessoal. É um bom dia para avaliar seus relacionamentos familiares e ver onde você pode melhorar a comunicação. Muitas vezes, em meio ao caos diário, esquecemos da importância de expressar nossos sentimentos e preocupações. Hoje, se você sentir necessidade de fazê-lo, abra seu coração para aqueles ao seu redor. Este ato pode fortalecer os laços familiares e ajudar a criar um ambiente mais harmonioso. Por fim, lembre-se de que a família é uma fonte de amor incondicional e apoio. Mesmo que você prefira a solidão hoje, tenha em mente que seus entes queridos estão lá para você, prontos para apoiá-lo em todos os momentos. Aprecie a presença deles e mantenha a porta aberta para o amor e a compreensão que eles oferecem a você. Compatibilidade Hoje, peixes, você se encontrará em harmonia com os signos de terra, especialmente touro e virgem. A energia estável e prática desses signos o ajudará a encontrar o equilíbrio de que precisa. Se você tem amigos ou entes queridos sob esses signos, hoje é um bom dia para se conectar com eles, pois a presença deles pode lhe oferecer a estabilidade e o apoio emocional que você busca. Touro, com sua abordagem paciente e natureza confiável, será um grande aliado hoje. Sua capacidade de oferecer conselhos sólidos e lealdade inabalável será um refúgio para você enquanto navega por suas emoções. Além disso, touro ajudará você a ver as coisas de uma perspectiva mais pragmática, o que pode ser útil enquanto você busca clareza em sua vida. Virgem, por outro lado, pode lhe oferecer uma abordagem mais analítica e meticulosa. Sua atenção AES detalhes e capacidade de organizar e estruturar as coisas pode ser exatamente o que você precisa para colocar seus pensamentos e prioridades em ordem. A influência de Virgem irá inspirá-lo a ser mais disciplinado e a permanecer calmo em meio ao caos. Embora você possa sentir uma conexão especial com esses signos hoje, é importante lembrar que a compatibilidade não se limita apenas a OS signos de Terra. Você também pode encontrar conforto e apoio em signos de água, como Câncer e Escorpião, que entenderão profundamente suas emoções e oferecerão a empatia de que você precisa. Mantenha a mente aberta e permita que energias positivas fluam de todas as direções. Sua cor da sorte hoje A cor azul é sua aliada hoje, peixes. Este tom conectará você com sua espiritualidade e ajudará você a encontrar a calma e a paz interior que você precisa. Além disso, o azul ajudará você a se comunicar claramente e expressar suas emoções de forma equilibrada e serena. A frase do dia Silencie o ruído externo e ouça a sabedoria que vive dentro de você. Lá você encontrará todas as respostas que procura. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia! 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 E até amanhã, tenham um bom dia!